Uma tigresa de unhas negras e iris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ovo, marrom do teu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e o bem é cruel Enquanto os pelos dessa deusa cremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza tudo o que viveu Que gostava de política em 1966 E hoje dança no Frenética